Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso projeto de evangelização, oração da manhã, os cinco minutos de Deus. Neste domingo nós celebramos a solenidade de Pentecostes e na mesma oportunidade o encerramento da semana de oração pela unidade dos cristãos e também o encerramento do tempo da Páscoa. No vídeo de hoje vamos refletir sobre a descida do Espírito Santo em forma de línguas de fogo sobre os discípulos. Vamos ver quais são as missões do Espírito Santo em nós e como essas missões exigem uma contrapartida de cada discípulo de Jesus. Vamos também orar pedindo ao Espírito Santo que desça sobre nós e cumpra a sua missão em nossa vida. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, podemos ver como se deu a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como os apóstolos de Jesus, precisamos nós também nos unir e nos reunir como irmãos e irmãs se desejamos de fato receber o Espírito Santo. O texto nos diz ainda que apareceram línguas de fogo que se repartiam e repousaram sobre os discípulos. Simbolicamente, as línguas representam o instrumento de fala, de comunicação entre nós, seres humanos. As línguas de fogo fazem, portanto, referência à nossa participação nas missões do Espírito Santo. Cabe a nós falar, isto é, evangelizar, levar a palavra de Deus a outros irmãos que ainda não o conhecem suficientemente. Por outro lado, a referência ao fogo nos remete às propriedades que este possui. Queimar, purificar, aquecer e iluminar. Assim, podemos dizer que essas são as missões do Espírito Santo. Veio para queimar os nossos pecados, nossos vícios e nossas imperfeições. Veio para purificar a nossa mente e a nossa alma de tudo o que nos torna indignos do amor de Deus. Veio para aquecer o nosso coração contra toda a indiferença e egoísmo presentes no mundo. Veio para iluminar a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. A medida em que essas missões do Espírito Santo se realizam em nós, podemos participar da comunhão divina e da comunhão entre os homens. Passagem bíblica de hoje. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre os discípulos, dizendo-lhes, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, estes lhe serão perdoados. Aqueles a quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. João, capítulo 20, versículos 22 e 23 Oremos Ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Nós queremos, nesta manhã de domingo, em que a igreja celebra a solenidade de Pentecostes, Pedir ao Senhor que envie sobre nós o teu Santo Espírito, Que ele venha queimar, que ele venha purificar, Que ele venha aquecer e iluminar o nosso coração, Para que sejamos testemunhas do teu Filho Jesus, Para que sejamos discípulos e missionários de Cristo. Derrama sobre nós, ó Deus, os dons do teu Santo Espírito, Para que possamos levar a tua palavra a todos aqueles que dela precisam. E que o teu Santo Espírito venha hoje nos abençoar e nos capacitar para a missão. Que desça sobre nós, sobre esta manhã de domingo, A bênção deste Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção deste Deus todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A bênção deste Deus todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A bênção deste Deus todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.